No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar de um novo reforço do Grêmio e não é Luiz Soares, tá? Apesar que temos informações pra falar aí sobre Luizito Soares também pra vocês. Mas antes, gurizada, já garantiu a tua camisa de Luizito Soares? Não garantiu ainda? A NTG Imports aí tá com super promoção. Então, entra lá no site, frete grátis pra todo o Brasil, precinho, tá? Barbadinha. Tem camisa de qualquer time, qualquer seleção por lá e comprando 3 camisas tu leva 4, então tá de barbada. Tem camisa que tu não encontrar por lá, mano, tu entra em contato no WhatsApp ou no Instagram que está lá no site que é só encomendar que eles já te mandam tudo, cadastra no site e faz bonitinho aí pra vocês o envio, beleza? Frete grátis pra todo o Brasil e com o cupom NOTEG vocês têm 5% de desconto ainda, beleza? Então vai lá na NTG Imports, primeiro link no comentário fixado, dá uma olhada por lá, beleza, gurizada? Vamos lá então falar sobre esse novo reforço. Isso mesmo, o Grêmio prepara aí um novo reforço para já agora, essa semana, além de Luizito Soares. Ô NOTEG, pera aí, pera aí, pera aí, mas de quem que é que tu tá falando? Como assim tem um novo reforço? Gurizada, Fábio, que a gente já trouxe aqui anteriormente, o Fábio está chegando no Grêmio. Isso mesmo, a informação é de que o jogador assina o contrato por dois anos com o Tricolor. Ele já chegou no Brasil, vai passar aí por uma bateria de exames médicos pra depois assinar o seu contrato e ser, de fato, é apresentado pelo Grêmio. Isso deve acontecer amanhã, tá? Todo mundo tá estipulando que pode ser amanhã já o seu anúncio e apresentação. Ser amanhã ou então depois da apresentação do Luiz Soares, que o Luiz Soares se apresenta na quarta e, de repente, o Fábio na quinta, né? Pode ser ou amanhã na terça ou na quinta, o Fábio, jogador que veio do Nantes, lateral direito, que tem muito a agregar para o Grêmio, beleza? Tirando essa informação também aí do Fábio, a gente tem a informação sobre os detalhes que, cara, uma galera já tá sabendo. O Grêmio informou hoje, deu os detalhes sobre a apresentação de Luiz Soares. Luiz Soares se apresenta na quarta-feira, às 19h30, na Arena do Grêmio, e terão ingressos à venda. Sócios, cadeira ou sócios de arquibancada, não vão pagar o ingresso, né? Sócios de cadeira e sócios de arquibancada. Os sócios normais, né, diamante e ouro, vão ter aí metade do valor. Qual é o valor inteiro? O valor inteiro, pra público geral, é R$10,00. A metade disso, R$5,00. Então, R$5,00 pra sócio, R$10,00 pra público em geral. E também, pra sócio infantil, tem um valor aí simbólico de R$1,00. Então, cara, vai lá no site, compra, tá muito barato. Leva teu amigo, tua namorada, tua ficante, teu pai, tua mãe, tua avó, teu papagaio, teu cachorro. Cara, leva, leva. Vamos lotar a Arena, vamos mostrar pro Soares a força da nossa torcida. E amanhã, terça-feira, às 11h45, o Soares vai estar saindo lá, saindo não, né, chegando lá no aeroporto Salgado Filho, no portão 8. Então, vão lá pra vocês não perder essa baita festa. A própria torcida do Grêmio, a geral do Grêmio, né, fez um post agora há pouco, convocando a torcida pra comparecer lá no aeroporto, pra recepcionar o Luizito Soares. Então, vamos que vamos, que esse time do Grêmio está muito, está muito forte, está, querendo ou não, está nos iludindo. Esperamos que seja uma ilusão boa, que realmente aconteça, né, boa, tá iludindo, mas, de fato, o time do Grêmio vai progredir, o time do Grêmio vai ser forte, de fato, pra ganhar títulos importantes esse ano. Beleza, curiosidade, não te esquece, vai lá na NTG Imports, primeiro link no comentário fixado, compra tua camisa aí, pra, pra ti, pra tua esposa, pra teu irmão, pra teu filho, pra tua filha, enfim. Tamo junto? Um grande abraço, até o próximo vídeo, me segue também lá no Instagram, arroba MarlonNTG, eu posto direto coisas por lá. Valeu, abraço, fui!